A CIDADE NO BRASIL O que pretende prevenir relações menos adequadas e prevenir situações de violência de namoro? É nas escolas que estão o público que nós queremos atingir ou com quem queremos trabalhar. A Escola Superior de Educação de Coimbra, desde o início que se disponibilizou para acolher este projeto, o que é para nós muito importante, são jovens voluntários que fazem dinamização do projeto, propriamente dito, junto dos seus pares, que são alunos da Escola Superior de Educação. De facto, não se fala muito da violência no namoro, até porque as pessoas muitas vezes têm vergonha de reconhecer que são vítimas ou que são agressoras e pareceu-nos que podia ser útil, num contexto, embora disciplinar, mas onde se trabalha a questão das relações interpessoais, trabalhar esta temática. E foi tudo organizado no sentido de termos a cooperação de duas voluntárias do IPDJ. A ideia mais alargada é que os nossos alunos conheçam os projetos de voluntariado que o IPDJ tem e, eventualmente, que alguns deles, pelo menos, se interessem por se tornar voluntários. A temática de violência no namoro está cada vez a crescer mais. É importante que os jovens percebam-se disso e queiram participar, ou seja, que percebam as diferenças, os mitos, as percentagens e queiram fazer alguma diferença nisso, mudar. E começa por eles, começa por todos nós também. É um tema que se tem vindo a falar sobre a violência doméstica, mas se tem esquecido um pouco da violência no namoro e com um índice cada vez maior nos jovens, com as redes sociais também a dificultarem um pouco esta situação da violência. Então, acho muito importante falar sobre a violência no namoro, sobre as desigualdades de género também. O mais interessante foi, ao longo das sessões que nós tivemos com os alunos, eles partilharam as próprias experiências, histórias que souberam ou viveram sobre a violência. E uma das dinâmicas mais interessantes que fizemos foi, anonimamente, cada um partilhou uma história para que todos, em conjunto, pudéssemos aconselhar. E até acham que deve-se falar mais sobre isso e até sobre outros temas que nós deixamos para que a ESEC possa desenvolver mais trabalho, como relações familiares. E aí E aí E aí